Estamos de volta com o Vermais. Eu fui buscar meu cafezinho, tá até saindo fumacinha aqui, não sei se dá pra ver. E é isso aí, gente. Tá muito frio, né? Essa sensação dói no corpo, dói no corpinho dos nossos pets e também tem reflexos nas plantas, lavouras e plantações. E é sobre isso que vamos falar agora. Nós estamos conectados com a engenheira agrônoma da IPAGRE, a Lidiane Camargo. Deixa eu chegar mais pertinho aqui. Ela que é extensionista rural. Tá tomando o seu chazinho. Olha aí a canequinha do chazinho. Então vamos brindar essa tarde linda aqui. Ó, demais! Ela no chá e eu no café. E hoje é dia do agricultor, né? Então parabéns a todos os agricultores. É uma área tão importante pra nossa vida. Parabéns a todos mesmo. E obrigada por esse trabalho intenso que vocês têm aí, né? Às vezes sofrendo tanto. Como é que tá o setor aqui no estado? Então aproveitando a sua participação aqui na nossa região. De agricultor aqui, a gente tem uma agricultura muito forte. Até Criciúma, por ser uma cidade, assim, onde é muito associado à urbanização, né? Mas Criciúma também tem um setor agrícola bastante forte e diversificado. Aqui se produz... A gente tem uma série de produtos que são aqui de Criciúma mesmo, né? E na região nem se fala, né? A gente tem uma representatividade bastante boa da agricultura aqui. Se fosse pra dar um percentual, assim... E é bacana a gente falar sobre isso, porque realmente tem mesmo... E essa diversidade é muito legal, né? Por vários aspectos. Mas se fosse pra dizer, o que a gente estaria representando hoje no estado, aqui na região sul, Lide? Ah, aqui no estado a gente tem, assim... Bom, só pra te ter uma ideia, né? Porque a gente divide aqui na EPAGRE por regiões, né? Então a nossa região aqui, que pega Araranguá, Criciúma e Tubarão, nós aqui, a gente mais tem atendimento a agricultor, é a que a gente mais tem demanda, é aqui no sul do estado. Olha só, que legal, bacana! Então aproveitando já, né? A gente evidenciando, né? Esse setor tão importante, tem previsão de geada na região sul, né? Vocês estão trabalhando com isso também? A EPAGRE tá dando algum tipo de suporte? Sim, aqui na EPAGRE a gente conta com o serviço de meteorologia, né? Que eu acho que a maioria das pessoas já acessou, pelo menos, ou conhece. E aí a gente tem algumas estações meteorológicas. Então aqui a gente tem uma em Uruçanga, tem uma na Unesc, tem no Colégio Marista, e ali a gente vai monitorando. Então já faz umas duas semanas atrás, a EPAGRE já começou a dar, o CIRAM, que pertence à EPAGRE, a emitir alertas que viria essa massa polar forte, né? Que então já os agricultores, pra dar, né? Pros agricultores também irem se preparando, assim. Porque aqui a gente tem uma, principalmente a fruticultura, né? Que a agricultura ali pra tropical, ela, assim, sofre bastante também. Uma delas é a banana, né, Lidy? A banana, a gente tem imagens ali dos nossos bananais que sofrem bastante. Tem como proteger, por exemplo? Tem como botar alguma coisa ali pra proteger dessa geada? Tem, tem. Então, assim, tu já colocou banana na geladeira? Já viu o que que acontece? Fica geladinho. Não, ela dá uma encolhida, é isso? Não, ninguém guarda banana na geladeira. Ah, fica preta, sim. Claro, a gente guarda maçã, a gente guarda laranja, mas a banana não. Por quê? Porque a casca, ela sofre um processo que ela acaba escurecendo, no caso, né? Chama de chilling. E então, em função disso, né, da baixa temperatura, assim, perde mercado. Então, o que que os agricultores fazem pra se proteger, então? Eles ensacam os cachos de banana. Ah, sim. Ah, gente, olha, maravilhoso, né? Se tu tem uns quatro pés de banana atrás da tua casa ali com dois cachos, é fácil, né? Agora, tu pega ali 16 hectares, 10 hectares, 30 hectares de banana, né? Que é a nossa realidade aqui, já fica bastante difícil, assim, né? Pra ensacar tudo. Mas é um dos procedimentos, é o ensacar. Sim. Não, não pode concluir. É porque eu ia, na verdade, falar que realmente é difícil, né? Você fazer uma prevenção nesse caso, né, Lidy? É bem difícil mesmo, assim. E outra coisa que também a gente acaba conversando bastante com os agricultores, é a questão da... Porque, assim, ó, uma planta que é bem nutrida, ela sofre menos. Tanto com praga, com doença, com o clima, né? Ela sofre menos, então, assim, por isso que é um trabalho que ele tem que vir já desde a escolha da muda, no caso, né? Pra ter muda sadia, depois aí pra ter um berço ali, a gente não chama mais de cova, né? Chama de berço, que acolhe aquela muda, né? Que tem ali os elementos que ela precisa, os nutrientes, e assim vai indo, né? E esses cuidados aqui, eles vão ajudar numa planta mais forte, que ela vai ser, né? Por consequência, mais resistentes também às intempéries, no caso, né? Porque hoje a gente tem muita mudança de temperatura. É, e essa inclusive ia ser a minha próxima pergunta, já indo pro encerramento, com relação ao que que dava pra fazer, já se preparando pra essas quedas bruscas de temperatura. Você falou, a nutrição, a escolha, enfim, isso tudo ajuda. Então a gente vai encerrando, Lidy. Ai, que pena, né? Mas eu acho que foi demais, só pra alertar, né? A maioria dos agricultores já tem esse suporte do Ipagre, já tem as informações da geada, né? Ipagre-Ciran tem esse órgão que monitora o tempo no estado, é uma referência. Então, assim, a gente quis mesmo lembrar o dia do agricultor, da sua importância, dizer que tem esse suporte aqui. O pessoal de hortinha em casa, que tem plantas em casa, algumas árvores frutivas, vai lá e protege essa noite, né? Antes, que dá. Lidy, adorei, adorei o seu cenário, achei lindo demais. Volte sempre com dicas maravilhosas aqui ao nosso programa, tá bom? Beijo no coração. Perfeito, então. À disposição. Valeu. Conversamos, então, com a Lidiane Camargo, ela que é engenheira agrônoma da Ipagre, né? Dando essas dicas importantes. Assim, a gente vai encerrando o programa.